E começou agora há pouco aqui em São Paulo a Virada Cultural 2023. São 500 atrações gratuitas espalhadas pela cidade durante 24 horas. É muita diversão, né Márcia? Com certeza. E a musa Rita Ali vai ser homenageada no palco principal do evento. O repórter Gudrian Neufer está lá e vai mostrar a movimentação para a gente. Oi Gudrian, boa noite para você. Já começaram os shows por aí? Já, já começaram. Boa noite Márcia, boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, a homenagem a Rita Ali será amanhã às 11h30 da manhã aqui no palco, no Viaduto do Chá, na parte central, no Centro Histórico de São Paulo. Beto Lima, Nuga Vassi e Paula Lima irão celebrar a obra da Rainha do Rock Brasileiro. Agora há pouco passou aqui pelo palco Glória Groove. A próxima atração às 8h30 da noite. Daqui a pouquinho será a vez da banda Baiana Assistem. Confira outras atrações da Virada Cultural que termina só amanhã à noite. Ivan Lins, por exemplo, vai se apresentar duas vezes. A Prefeitura e o Governo do Estado montaram um esquema especial para garantir a segurança do público com mais de 1.400 policiais e guardas municipais, além de 300 viaturas. Recomenda-se usar transporte coletivo e o celular só em lugares fechados. A programação completa da Virada Cultural você encontra no site do SBT News.